Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Chile x República Dominicana ao vivo. Onde assistir, planejar e organizar os amigáveis internacionais 2023 nesta sexta-feira, Chile x República Dominicana se enfrentarão no Amistoso Internacional de 2023. Assim, o confronto acontecerá na grama do Estádio Salsalito, em Vinha del Mar, em solo chileno. Por fim, o jogo está marcado para 21-30 CET. Chile vive em sua seleção, um momento de mudança geracional. Progressão da equipe. No entanto, a seleção chilena está a três jogos sem perder. Um empate e duas vitórias nas últimas partidas em campo nova geração, que paulatinamente se estabeleceu na seleção chilena F399 DT Eduardo Berizo, e o zagueiro Rodrigo Xeverria, analisaram a vitória de Serquilha Laroja, F1 e 8 F1 F1 por 3, a 0 sobre Cuba, F1 e 8 F1 F1 em Concepción. Pique Twitter com barra 6 o obo a 4S, Selección chilena 12 de junho de 2023. Por outro lado, a conferência ao vivo da República Dominicana tem um elenco muito menos expressivo em suas fileiras. Nem por isso, a nação caribenha vai mal em campo. Os dominicanos também estão invictos a três jogos. Além dos amistosos internacionais, a República Dominicana entrou em campo pela disputa da Liga das Nações da CONCACAF. O jogo entre Chile e República Dominicana ao vivo no Jogo Amistoso Internacional 2023, está marcado para acontecer nesta sexta-feira, às 21h30. Onde é transmitido ao vivo, o jogo Chile X República Dominicana. Esportes na Bicuda FM, e na Rádio Mania Recife, e apresentador do podcast Rifando a Bola.